Olá, meu nome é Giovanna, você vai precisar pelo departamento de marketing da Bela Vita e eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho da empresa e dos nossos produtos. A Bela Vita é uma indústria que produz alimentos secos para cães e gatos, livre de transgênicos e componentes químicos, como os colantes e os conservantes, visando assim a saúde e longevidade do seu olhar amigo. E essa é a nossa linha de super prêmio para cães de grande porte e alta performance, é a Monster Dog, para cães filhotes e para cães adultos. As fações Monster Dog possuem de 38 a 39% de proteína, além de serem livre de transgênicos e componentes químicos, como corantes e conservantes. Também são produzidos com proteína de alto valor biológico, aveia, selenxistiriquinua e linhaça. As fações Monster Dog são riquíssimas em condroitina e glucosamina. Fala, pitmaníacos! Beleza? Eu sou a Rávina Pit Monster e solta a vinheta! Show de bola, galera! No vídeo de hoje, eu estou aqui para trazer uma novidade bem bacana. Vocês conheceram aí a Giovana da Bela Vita, da área de marketing, e ela está falando um pouco sobre a ração Monster Dog, que é a ração que eu uso aqui no meu canil, tanto a de adulto quanto a de filhote. E eu vou mostrar a filhotada para vocês, então eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre a ração que eu estou dando para eles, que é a Monster Dog Filhote, que contém 39% de proteína, tá? Ela tem um extrato etéreo de 20%, ela tem extrato de uca, ela tem whey protein também na sua composição, é uma ração 100% natural, sem corantes, sem transgênico. Então é muito legal, tá, galera? Muito importante isso, para dar uma qualidade de vida bem legal para os seus animais. Os filhotes aqui estão lindos e saudáveis, tudo gordinho, vocês vão ver. Então, assim, é sempre importante uma alimentação super prêmio de alta qualidade para os seus animais. Tá bom, família? Então eu estou indicando aí para vocês a Monster Dog Filhote, que é a que eu uso aqui, e a adulto também, tá bom? Então vamos com o vídeo. Então, família, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer para vocês aí essa super mega cruza que a gente fez, né? Da Berlize, que é uma filha do Berzila, com a Akira Guardião Norã. Então vou estar falando um pouquinho aí dessa linhagem de sangue, desse F1 que a gente fez, que a gente realizou aqui no Canil Raven e Pit Monster. Foi uma cruza que, ao contrário de que muitos pensam que é só pegar um Bulldog e cruzar na cadela e vai dar tudo certo, não foi bem assim. A gente analisou todos os cenários, a gente viu o fenótipo da cadela, o genótipo também analisamos. Já vimos que em outras cruzas o sangue do Berzila bate muito bem com o sangue do Bulldog e o Tupan, ele é 50% Bulldog americano, 50% Old English Bulldog. Por isso que o Tupan, ele é um cachorro um pouco fora do padrão ali, né? Do Old English. O Old English, ele é um pouco mais baixo, um pouco mais curto. É um cachorro menor, que chega ali na faixa dos seus 40 quilos. Mas, geralmente, ele é dentro do padrão da raça, se eu não me engano, tá, galera? Eu tô chutando aqui aproximadamente. Os Olds, que são fora do padrão, tá? Eles são cães ali um pouco mais pesados. É que é o caso do Tupan, né? Que é um cão ali que pesa, assim, os 56 a 58 quilos, quando ele tá bem pesadão. Então, assim, foi uma cruza bem bacana. A Berlize, pelo lado da mãe dela, ela carrega uma concentração muito forte de candelote. A Akira Guardião Noran, ela é produção lá do Carlinhos. Então, ela é um trabalho que vem sendo feito lá do Carlinhos. Então, galera, vou estar falando um pouquinho sobre o sangue da Akira Guardião Noran. Tô aqui com o pedigree dela aqui, ó. Da Pitbull Club do Brasil. Ela é filha do Mossad Guardião Noran, tá? Com a Capaloa Noran Rabelo Black. Que é uma parceria do Carlinhos Guardião Noran com o Bruno Rabelo, do Rabelo Black Cannon. Então, família, eles têm ali no seu sangue, vou falar aqui rapidamente, só pra vocês terem uma noção, o Rachad Red Monster Guardião Noran, Savana Guardião Noran, Zangief Red Monster, Agatabulo Rabelo. E, assim, tem muitos cãs tops aqui, cara. Como eu falei, tem a Princes, tem o Sultão, então tem o Zangief. Tem bastante sangue aqui, conhecido e top no mercado. E aí, eu tô com o pedigree aqui da Berlize, tá? A Berlize aqui, ó. E aí, eu vou estar lendo aqui pra vocês também a parte lá do Berzila, tá? Que ela é filha da Akira, que eu falei lá agora a linhagem. E o Berzila, ele é filho do boizinho com a Monster World G3. A G3 é uma cadela muito top aí, que deu à luz aí essa máquina, que é o Berzila. E a gente sabe que o Berzila, ele tem no seu sangue o Hamed, a Goda, e o Red Lion, o Lio Steroide, tá? Então, assim, tem bastante sangue bacana aqui do lado do Berzila também. Tem o Zangief também, tem o Sultão, tem a Princes. Então, assim, foi um sangue bem bacana que eu fiz essa união. Tem alguns sangues diferentes e alguns sangues parecidos, mas no total ali são sangues bem semelhantes. Então, eu acabei fazendo como se fosse um Lion ali do Zangief. E aí nasceram cães bem bonitos. Nasceu o Thor, nasceu o Logan, a Berlize, o Hurricane. Bastante cão bonito aí, o King Zila. E, graças a Deus, essa uniada foi uma união bem bacana. Eu fiquei com a Berlize. E aí a Berlize, como ela já tinha um sangue meio que fechado ali no Zangief, né? Bastante sangue do Zangief. Eu peguei o Tupan, que é um cachorro de uma alta raça, e fiz o F1 ali, como eu já falei pra vocês. Mas, estudado, pensado, sendo analisado que uma cruza com esse sangue já bateu bem, já foi uma cruza bem bacana. E aí eu realizei esse cruzamento. E, galera, eu vou estar mostrando pra vocês, tá coisa de louco. Tá bom, galera? Então, vem comigo conferir como é que tá essa filhotada. Aí, família, eles estão aqui dormindo, né? Estão na maternidade. E eu vou estar pegando aí a filhotada aí, um por um, pra estar mostrando pra vocês como ficou alto nível, cara, essa cruza do Tupan com a Berlize, né? A gente fez esse mix aí do sangue do Bulldog com o sangue do Pit Monster, que, pra mim, é o melhor cruzamento pra F1. Ou um dos melhores, se não for o melhor, na minha opinião, é um dos melhores. E, cara, eu aqui fiquei impressionado com o resultado. A Berlize, ele é uma cadela excelente matriz. Ela deixa o macho passar bastante suas características. Então, os filhotes vieram com aquela cabeça redonda, sabe? Do Tupan, bem marcados. Cara, os filhotes estão muito, muito bonitos. Tá, galera? Eu vou estar disponibilizando eles aí por um preço bem bacana. Como eu já disse, a primeira escolha de macho. E as únicas duas fêmeas que vieram disponíveis nessa ninhada. Não estão mais disponíveis, tá? Em outros vídeos eu já falei, porque a fêmea de primeira escolha vai ficar comigo. A de segunda escolha já foi reservada, vai pra Minas. E o machinho de primeira escolha já está reservado, vai pra Bahia, tá, galera? E aí eu vou estar mostrando aí pra vocês todas as opções de macho que estão disponíveis. E aí vocês vão poder analisar aí, se tiver interesse. Tá entrando em contato aí que eu vou estar fazendo um preço bem bacana pro nível da cruza que é, tá? Então vocês vão curtir muito, galera. Vou estar mostrando pra vocês aí a filhotada. Então, galera, eu tô com um filhote aqui, muito especial aqui pra gente, tá? Pra mim e pra Tatiane, que ele quase morreu, cara. E essa minhada a gente teve um probleminha com três filhotes. E eles ficaram muito mauzinhos, sabe? Quase morreram e a gente conseguiu salvar. Dá todo mérito aí pra Tatiane que lutou com eles até o final. E esse aqui foi um que ficou muito mal. A gente achou que ia perder, que a gente não ia conseguir salvar. Mas Tatiane, com muito amor e carinho aí, muita luta, conseguiu salvar. Tá, família? Infelizmente, eu não posso ficar com mais macho, galera. Eu queria muito, tô pensando ainda se eu vou ficar com alguma coisa. Mas uma fêmea eu vou ficar. Agora a machinha eu não sei. Infelizmente, eu já tô com bastante machinha aqui no plantel. E aí eu não sei se eu vou poder segurar alguma coisa. Na data deste vídeo, eles estão com 37 dias. E olha isso, galera. Esse aqui é o que ficou doente. Eu vou mostrar os outros que não ficaram doentes. Cara, coisa de louco. Olha só. Tamanho do filhote. A grossura. Olha a cabeça. Ó. Gordinho pra caramba. Muito bonito, muito cabeçudo. Olhos azuis. Poxa, galera. Eu tava esperando o tempo melhorar. Eu queria fazer esse vídeo de dia. Mostrar melhor os filhotes a uso do dia. Mas, infelizmente, o tempo não melhorou. E aí eu tive que fazer assim mesmo, tá, galera? Olha aí. Coisa linda. Eu vou estar mostrando pra vocês os outros filhotes também que estão disponíveis. Esse aqui é um que possivelmente vai estar disponível, tá, galera? Porque o de primeira escolha ainda não foi escolhido. Mas eu acho que o rapaz já deu mais ou menos entender que vai ficar com um dos marronzinhos. Mas ele também tá de olho nesse aqui. Então, assim, a segunda, terceira, quarta, quinta, escolha, estão todos disponíveis, tá? Aí, família. Muito top. Eu vou estar pegando outro aqui pra vocês verem. Lembra, galera, que eu falei que ficaram três doentinhos na ninhada? Esse aqui foi um deles. Mas, mesmo assim, olha o filhote. Muito top. Muito bonito, tá? Recuperou bem. Tá recuperando. Aquele lá, por isso que pareça, ficou pior do que esse aqui. Mas esse aqui não queria se alimentar. Aquele lá, mesmo debilitado, mesmo malzinho, ele se alimentava direito. Então, assim, a gente conseguiu fazer com que ele recuperasse mais rápido. Esse aqui, não. Ele não ficou tão mal, mas ele não queria comer direito. Mas olha só que filhote lindo, galera. Olha. Cabeção. Também tá disponível. Assim, pro nível da cruz aqui é, galera. Eu tô fazendo um precinho bem bacana aí pros F1. Tá? Então, quem tiver interesse aí, é só fazer contato. Vou estar deixando meu contato aí pra vocês. Filhotada tá muito top. Vou mostrar os outros aqui. Agora, galera. Agora o nível vai subindo um pouco mais, ó. Vocês já viram que já é mais cabeçudão, mais pesadão, ó. Porque esse aqui não ficou doente. Esse aqui ficou 100%. Eles vermilfugaram há pouco tempo, tá, família? Então, assim, é normal eles ficarem um pouquinho amuadinhos. Mas esse aqui, ó. É o tamanho do gorila. E esse aqui não é o maior gorila, não. Ele tem um outro ali. Mas esse aqui, ele era bem menor do que o outro. E aí, de repente, de uma hora pra outra, ele deu uma virada. O cachorro evoluiu demais. Olha só o tamanho da cabeça do giz. Olha a grossura do filhote. Olha a canela, galera. Mais grossa do que a minha mão. Muito, muito bonito o filhote, cara, ó. Esse aqui é coisa de louco. Galera, esse aqui é bem parecido, tá? Eu chamo ele de King Kong. Olha o tamanho do bicho. Galera, vocês já não tem noção do tamanho desse filhote aqui, pessoalmente. Ele é muito, muito grande. Olha. Ficou bem grandão mesmo. Olha o tamanho da cabeça. O bicho tá imenso. Olha isso. Ele é maior do que o outro, pouca coisa. Mas, cara, o bicho tá muito açudo. Olha. Olha isso, cara. Cara, pra quem curte um blackzão aí, esse aqui vai botar respeito. Neto do Berzila. Filho do Tupan Sunshine Bulls. Olha. Quem gosta de um blackzão, olha. Cara, o bicho é muito grande. Olha. Muito top, né? Tá bonitão esse aqui também. Galera, olha isso. Um desses dois machinhos aqui. Eu tenho certeza que vai ser a primeira escolha lá do rapaz. Tá? E um desses aqui eu não sei, cara. Eu tô querendo ficar, mas... Eu não posso mais ficar com o padrador aqui, cara. Se eu ficar, eu vou estar fazendo um esforço aqui. Porque eu ainda não me mudei, tá, galera? Eu tô pra me mudar ainda. E lá onde eu vou estar vai ser bem maior. Eu vou ter um espaço melhor pra poder dar uma qualidade de vida bem melhor pros cães. E olha isso, cara. Se eu não ficar com um desses aqui, um desses dois filhotes estarão disponíveis. Tá? Esse daqui vai estar com um precinho um pouco mais caro. Mas assim, vale a pena, cara. Porque olha os filhotes. Cara, olha isso. É alto nível demais, cara. Eu tô muito feliz com o resultado. Tô pensando, seriamente, se demorar muito pra vender, eu vou acabar ficando. Porque tá muito, muito bonito os dois, cara. Ambos os filhotes aí estão espetaculares. Eu tô apaixonado aqui por um deles. Eu não posso falar qual é. Pra não influenciar a escolha do rapaz que vai ficar com a primeira escolha. Mas eles estão muito bons, cara. Muito, muito bons os dois. Tá? Olha só esse. Cê tá doido. Cê tá doido. Que a Raven é Pit Monster na veia, família. Então é isso, família. Eu vou estar colocando aqui. Tá? Vou mostrar a feminha que eu vou ficar. Aí, galera. Essa feminha aqui vai ficar na casa. Tá? A única feminha que vem dessa cor. A outra é uma blackzinha que tá indo pra Minas. Infelizmente vieram pouquíssimas fêmeas. Só duas. E aí, poxa, tem que ficar na casa. Não tem jeito. Pra gente dar continuidade no projeto. Que é um projeto F1. Aí a gente vai fazer o F2, F3. Tá bom, família? Essa daqui não tá disponível. É só pra eu mostrar pra vocês. Olha que coisa linda. Olha esse cabeção. Muito top, né? Show de bola, galera. Então, família, é isso. Muito obrigado. Se vocês assistiram até aqui, não esquece. Taca o like, curte e compartilha pra geral. Porque o canal tá crescendo cada vez mais e mais. Eu só tenho a agradecer. Alguns filhotes dessa neada eu vou estar fazendo um preço bem bacana, bem em ponta. Então faz contato pra garantir o seu. Porque vai sair rápido, família. Como eu falei, tem uns aqui que eu tô pensando. Se eu fico, se eu não fico. E esses filhotes que eu mostrei pra vocês vão estar disponíveis aí. Tá bom, família? Então eu conto aí com vocês. Pra tá deixando o seu like. Dando essa força pro nosso canal. Tá evoluindo e crescendo cada vez mais e mais. Rumo aos 60 mil inscritos, família. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.